Oi gente, boa noite! O Gazeta Sportiva começa falando do Corinthians que desembarcou no final da noite de ontem no Chile e amanhã faz o primeiro confronto pelas oitavas de final contra o Colo Colo no estádio Monumental em Santiago. Um dos principais jogadores do elenco, o goleirão Cássio, falou aí dessa expectativa pro confronto contra os chilenos. É um campeonato diferente, são dois jogos, vale o gol fora de casa nessa competição, então nós temos que tentar fazer gols aqui, não sofrer e buscar o resultado em casa. Lógico que um bom resultado aqui nos dá mais tranquilidade pra poder decidir em casa, mas são dois jogos que tem que ter atenção nesse primeiro, é muito importante. Então acho que nós estamos bem preparados, vemos uma sequência boa, vemos crescendo, vemos evoluindo e temos boas chances de fazer uma grande partida na quarta-feira. Acredito que esses campeonatos de mata-mata, o jogo bonito fica em segundo plano, acho que o resultado conta mais. Acho que o jogo bonito você consegue trabalhar mais ao longo do tempo, agora o resultado é importante, você levar um resultado positivo. Acho que a gente tem que sempre almejar vitórias, as piores hipóteses do empate. Difícil você falar empates com gol porque eu não gosto de tomar gol, mas acho que o empate, mas a gente vem com o intuito aqui de buscar vitória, lógico, com todo respeito. Sabemos que a equipe do Colocola é uma equipe de respeito, uma equipe de tradição, tem jogadores de qualidade, então vamos estudar, mas o intuito é de trabalhar, fazer um jogo bom aqui pra sair vitorioso. Cássio, amanhã o Corinthians vai reencontrar velhos conhecidos, o Valdívia e o Lucas Barrios, que são os dois principais jogadores do Colocola. Tipo de cuidado especial com esses jogadores que vocês conhecem muito bem? São jogadores respeitados, onde passaram tiveram um grande respeito, o Valdívia no nosso rival Palmeiras, o Barrios foi campeão pelo Grêmio, então são jogadores que tem sua qualidade, então temos que ter tanta atenção porque são jogadores muito perigosos. Grande noite pra você que acompanha o Gás Esportivo, é um jogo difícil pro Corinthians, especialmente o jogo da ida lá no Chile. Valdívia e Barrios são nomes que o Palmeirense conhece muito bem, especialmente, embora o Barrios também tenha passado pelo Grêmio com relativo sucesso, mas o Valdívia foi quem deixou mais saudade, ainda mais nos jogos contra o Corinthians, uma rivalidade muito grande, aquela história do chute no vento, chute no ar, e as provocações e tudo mais, a expectativa é de um jogo catimbado, de um jogo disputado, e aí a chance da gente ver também esse Corinthians sob o comando do Osmar Lóz na Libertadores da América. O Osmar Lóz, embora tenha pouca experiência no time principal, na base de mata-mata ele é um vencedor, venceu praticamente tudo o que disputou, então tem a chance agora de provar essa força também no comando da equipe profissional do Corinthians, né Rafa? Boa noite. Boa noite Celso, boa noite Michele, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva, é como você bem destacou, é um jogo agora, a partir de agora a Libertadores fica nesse jogo aí de mata-mata, esse confronto de mata-mata, o Corinthians tem a vantagem de decidir em casa e vai pro primeiro jogo no Chile. O Corinthians não faz uma belíssima campanha no Campeonato Brasileiro, vive um processo de transição, saída do Caribe, saída de jogadores, chegada de novos atletas, e não diferente também está sim o seu adversário, o Colo-Colo. O Colo-Colo no Campeonato Chileno, inclusive, ele tem a mesma diferença que o Corinthians tem para o líder da competição em termos de Campeonato Brasileiro e do Campeonato Regional, são nove pontos que o Colo-Colo tem pro líder. E isso não é uma campanha boa e agradável não pra equipe chilena. O Colo-Colo é uma das equipes mais tradicionais do Chile, então também passa por um momento difícil. O Valdívia, ele vem se recuperando de uma lesão, ainda ele entrou no último final de semana, no segundo tempo da partida do Colo-Colo pelo Campeonato Chileno, mas ele não está a 100% da sua condição, talvez pela experiência, pelo talento, até pela rivalidade e pela motivação, o Valdívia possa começar jogando. O Barrios é o atual campeão da Copa Libertadores, ele foi campeão no Grêmio, como bem destacou o Celso. Então é um jogo difícil e a gente vai começar a observar até onde esse Corinthians pode chegar. Então o Corinthians tem que ir lá fazer um jogo da inteligência e o Loss, ele sabe muito bem disso, apesar de ser um técnico novo, ele sabe que é um jogo que o Corinthians tem que trazer a decisão para a arena, onde o Corinthians tem sido eficiente. É verdade que é conquistando alguns empates, mas o Corinthians dentro de casa tem sido eficiente. Então, no meu pensamento, o Corinthians tem que trazer a decisão para a arena. E isso significa o quê? Óbvio, ninguém vai lá para perder, mas se você trouxer um empate, você pode decidir com a vantagem de uma vitória simples em casa, ao lado da sua torcida. Uma derrota por 1x0 não é nada assombroso, ainda é reversível. Então, eu imagino, e o Loss, o Corinthians tem essa característica, que é o time que vai jogar esperando muito o adversário. Então, acho que vai mais ou menos por aí o jogo. Acredito que o Corinthians, apesar desse processo, tem condição de avançar e seguir lá na Libertadores. Se bem que, nessa Libertadores, os jogos em casa têm sido uma tragédia para o Corinthians. Perdeu para o Independente, perdeu para o Milionários. Quer dizer, não tem sido, apesar do retrospecto ser muito bom na arena, na Libertadores não tem sido assim. Eu gosto, já disse isso para você, eu gosto de decidir no mata-mata, sempre na casa do adversário. Porque no primeiro jogo, qualquer resultado que você faça, isso não é uma ciência exata, mas qualquer resultado que você faça, você prepara a história para o jogo da volta. Agora não, você vai fazer o jogo da volta em casa, você já vem com uma história definida. E normalmente, quem joga fora no mata-mata, normalmente, isso não é uma regra, mas normalmente, você vai lá e você perde. Você vai jogar fora em casa e você perde. Então, a vantagem que você tinha em casa, ela já se esvazia um pouco. Você tem que fazer dois gols, jogar contra o relógio, é complicado. Eu gosto muito, entendo que é mais vantajoso você decidir na casa do adversário, mas isso é relativo. É, e ele vai falar mais desse jogo também, mais o Corinthians. Só quero, é um Corinthians que perdeu, veja só, Balbuena, perdeu Sid Clay, perdeu Rodriguinho e perdeu o Maicon. Sem falar que perdeu o técnico. E o preparador. Perdeu quase meio time. É, o Balbuena, assim, Pedro Henrique entrou bem e tal, mas o Balbuena é referência, tanto defensiva como lá na frente para usar a cabeça. Entre Michael e Douglas, vai, o Michael estava mais adaptado, mas eles se equivalem. O Rodriguinho é meio difícil de você substituir, né? Mas aí, o que você tem de vantagem na saída? Talvez ele está pelo talento, muito mais pelo momento que ele quis. Isso, exatamente. É um jogador que carrega mais a bola. O Jadson, eu acho que rende mais no meio. Mas aí, nesse caso, eu ainda acho que o Corinthians ganha numa questão. Porque, graças à saída do Rodriguinho, o Loz pode colocar o Pedrinho. O Pedrinho pelos lados, que eu acho que brilha mais do que o Romero, que é só um assessor de lateral, quando atua pelo lado. E o Romero lá na frente, né? Se movimentando mais, pode ser uma área interessante. Pode acrescentar isso. Então, eu não vejo um Corinthians tão, digamos assim, tão piorado desde que saiu da Libertadores. E acrescenta o que você disse, o fato de você não ter o Rodriguinho, você poder trazer o Jadson para aquele setor de meio. O Jadson com o Rodriguinho tinha jogado muito pelos lados. E o próprio Jadson declarou... Que ele rende muito mais pelo meio. Mais pelo meio, né? E o Avelar e Cid Cleio também, acho que... E também não adianta ficar chorando, leite derramado. Já foi. Esse é o Corinthians, né? Esse é o Corinthians. E vale lembrar, vale lembrar que Corinthians passando. Palmeiras passando. Palmeiras passando. Pelo Serro, teremos um Corinthians e Palmeiras, Dona Michele, muito em breve, quartas de final. Com o Campeonato Paulista ainda, Palmeiras brigando na justiça. Nossa! Você já pensou? Decisão no Allianz Parque. Com o Filipão. Com o Filipão. Decisão no Allianz Parque. Decisão no Allianz Parque, enfim. Não vai ter show nesse dia, não. Já vai dando água na boca, né? Já vai dando água na boca. Seria realmente um confronto maravilhoso pro futebol paulista. Água na boca pra uns e desespero pra outros. Porque corintianos e palmeirenses provavelmente vão estar com o coração a mil. Ah, mas a gente vai ser feliz da vida com isso. Ou coisa boa. Eu tenho absoluta certeza que um não quer enfrentar o outro. A maioria. Ó, a gente aproveita, já que vocês puxaram esse tema, aproveitamos aí os jogos de Corinthians, os jogos de Palmeiras nesse meio de semana, pra lançar a enquete de hoje do site GazetaSportiva.com. Levando em conta que os dois clubes trocaram de técnico recentemente, quem chega melhor pro início das oitavas de final da Libertadores? É o Corinthians ou é o Palmeiras? Seu voto lá no GazetaSportiva.com, restado no final do programa de hoje. Não é o Corinthians porque teve o período da Copa do Mundo? Eu tenho a menor dúvida que é o Corinthians, porque o Corinthians volta da Libertadores. Perdeu um jogo pro São Paulo, é verdade, mas vem de vitórias, vem jogando melhor, tem o Romero em grande fase. E o Palmeiras vive essa turbulência da troca de técnico, né? O Fábio Carilho saiu porque quis antes da Copa. O Roger Machado foi demitido. Entrou o Filipão agora, que tá conhecendo o elenco, montando o time. Nem conhecia alguns jogadores que estão lá. E também não vende resultados bons, 0x0 com a América, 0x0 com o Bahia. Enfim, me parece o momento do Corinthians é melhor. E aí? Friamente, friamente observando os números, o Celso tem razão. Você vai lá, pega os números, o Corinthians tem número de vitórias nos últimos jogos, não é? Enfim, os pontos somados e tal. O Palmeiras aí com troca de técnico mais recente do que o Corinthians. Mas isso sabe o que significa? Nada. Absolutamente nada. Eu só respondi porque tinha uma pergunta. E se eu não respondi, eu falo que eu estou em cima do mundo. Tudo bem. Então? Em cima dos números, eu vou ter que acompanhar o Celso. Mas repito, sabe o que isso significa? Nada. Nada. Nada, 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 nada. E se tratando de um Corinthians ou Palmeiras? Um Corinthians ou Palmeiras? Até porque vai com o Corinthians, vamos imaginar, toma uma sabugada do colo-colo. Já muda tudo. Aí já vem crise. E aí tem o Filipão, o Palmeiras, o Filipão, mata-mata com o Filipão. E o Filipão, vamos lá, é um peso no banco ali, né? O Pascoal está até assustado, ele já está até se mexendo no banco ali. Eu falei do Filipão, está com coceira? Está com medo do Filipão, Pascoal? O Pascoal está com coceira. Deu com o bichão, falei Filipão, mata-mata. É, mas está aí, é Corinthians e Palmeiras. Isso faz sentido, porque só um adendo histórico, nas duas vezes que Corinthians e Palmeiras se enfrentaram pela Libertadores América, uma em 99 e outra em 2000, em 99 se enfrentaram quatro vezes, porque tinha fase de grupos e depois nas quartas de final. Em 2000 foi na fase semifinal. Sim. Técnico, quem era do Palmeiras? Filipão. E o que aconteceu nas duas situações? Palmeiras classificado nos pênaltis em 99 para as semifinais e Palmeiras classificado para a final em 2000, quando o Corinthians, inclusive, era até favorito, vinha de um título mundial conquistado lá no Rio de Janeiro. E o Pascoal se encostou de um lado e o diretor se encostou de outro lá no Twitter, lá nos comandando aqui, falando que o Palmeiras não tem quem bate pênalti. Por gentileza, diretor, vamos tocar o programa. Pascoal, vamos seguir o programa. Olha que clima que deu já Corinthians e Palmeiras aqui. Diretor, vamos embora, gorfa, vai. Tchau, tchau, tchau.